Gente, antes de empreender, o que veio primeiro? O café ou vocês dois? Qual o amor que começou antes aí? Como se conheceram? Então, essa é a história. Essa dá um podcast. Tem tempo pra ver? Tá. Como começou? Começou em 2008, quando eu e a Carla se conhecemos. Então, a gente se conheceu em setembro, praticamente em outubro, a gente se conheceu. Mais ou menos nesse período, então. É, na primavera. Foi bem certinho na primavera. Dia 21 de setembro, eu vi ela numa festa. Aí me apaixonei. E aí a gente se conheceu. Começamos a namorar em dezembro de 2008. E em janeiro de 2008, a gente criou um plano pra nossa vida. Literalmente assim. Então, é... Quatro meses. Que rápida. E aí quando a gente se conheceu, que a gente criou o nosso plano, quando a primeira coisa que a gente quis fazer, nesse plano de vida, era uma pousada. Então a gente amava a praia, era coisa em comum que a gente tinha, praia. A gente amava a praia. Então, a gente resolveu que a gente ia ter uma pousada, dentro dessa pousada a gente ia fazer um restaurante, ia ter uns produtos orgânicos pra vender, como se fosse uma feirinha de orgânico junto da pousada. Ia fazer um... Era complexo. Era uma coisa bem interessante. Mas se tirar do papel me chama, porque é meu sonho fazer isso também. Lá no rosa. É gostoso, né? Lá no rosa. Tá, beleza, vamos fazer isso daí, mas a gente precisa se preparar pra isso daí. Então a gente decidiu que ia fazer faculdade nas áreas pra administrar esse negócio. Tá. Então eu fui fazer economia, me formei em economia, ciências econômicas, e a Carla foi fazer nutrição. Que era uma coisa que ela já gostava, né? Já trabalhava um pouco na questão ali do yoga, né? Que trazia essa coisa. Ela vai falar. Eu era professora de yoga na época que a gente se conheceu. Foi a minha primeira profissão. Só uma pergunta. Quantos anos vocês tinham na época? Eu tinha 22. 22. Eu 24. Daí decidiram a faculdade por isso, dessa... Por isso. Por isso. Em janeiro ainda dava tempo de fazer matrícula, né? Eu nem fiz o vestibular. Eu entrei naquela cota que... Sobrou válvulas, cara. Pode vir. Mas... E aí a gente fez um planinho, assim, bem longo prazo. A gente ia estudar, se formar, trabalhar, casar e aí empreender. Essa era a sequência. Tinha uma sequência, né? Ela se embolou ali no final, mas a gente seguiu bem bonitinho. Porque a ideia era a gente ter conhecimento, trabalhar na área pra guardar dinheiro e com esse dinheiro empreender, né? E no meio do caminho, durante a faculdade, nós tivemos...